Eu vou falar de uma outra, sou suspeito para falar, porque eu adoro. Tenho certeza que muita gente também, porque esse sabor é irresistível e está ganhando o paladar do mundo, digamos assim. Com reconhecimento, inclusive, do mundo todo como um dos pratos mais saborosos. Olha só que beleza. Dá água na boca, né, Quindão? Imagina só, né? Estamos falando queijo canastra. Tem uma reportagem muito bacana, você vai acompanhar agora no JR23. Joga na tela. Para quem é de Minas, não existe nada que não fique ainda melhor depois que a gente coloca queijo. É queijo no pão, no bolo e até dentro do café. E pelo visto, quem é de fora também está ficando fã do nosso produto. Mais uma vez, o queijo Minas artesanal produzido na região da Serra da Canastra se destacou entre os melhores do mundo, no ranking Teixe Atlas. Ele ficou em 12º lugar, à frente de tipos famosos como a mussarela italiana e o suíço gruyère. Motivo de orgulho para produtores como o Miguel, que há quase duas décadas fabrica queijo em São Roque de Minas. O segredo da receita dele é uma mistura de tradição familiar e muito cuidado. Meus avós faziam queijo, né? Aí meus pais continuam fazendo, só que em pouca quantidade, né? mais com o uso, né? E aí eu, com seis anos, eu já ajudava a minha mãe a espremer queijo, né? Então, sempre eu fui muito dedicado ao queijo e gosto muito de queijo. Nós somos privilegiados lá pelo ferroir, região da Canastra, né? Sobre altitude e tudo, é muito importante. Mas vem outra coisa também, que é a matéria-prima, né? Tem que ter muita higiene, muita dedicação. O sabor do queijo da Canastra encantou usuários de todos os países, responsáveis por avaliarem os produtos de forma voluntária na plataforma americana. Além da Canastra, Minas conta com mais nove regiões caracterizadas como produtoras de queijo Minas artesanal, sendo que três foram reconhecidas em 2021. O trabalho de descoberta de novas regiões e conquista de mercados é contínuo. É, vou sair correndo daqui, daqui a pouquinho já vou pegar ali um aperitivo, né? Um queijinho Canastra vai sempre muito bem.